Olá, olá, meus queridíssimos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pra você que não me conhece ainda, eu sou Marislene Antunes e eu trago dicas de cultivo de orquídeas aqui para o canal. Então, se você não é inscrito, gente, eu peço, por favor, já se inscreve aqui, já se inscreve agora pra você não se esquecer, tá? Já deixa o seu like aqui. Gente, não esquece de raipar o vídeo, tá? Isso é muito importante aqui para o meu canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês essa orquídea diferente. Olha isso, gente, como que ela é maravilhosa! Essa aqui, gente, ela é a Ludisia discolor, conhecida popularmente como orquídea pipoca, justamente por causa da sua floração, que é maravilhosa. E se parece muito com, né, uma pipoquinha. Olha que fofa, gente! Ela é branquinha, do miolo bem amarelinho, que parece realmente um milho. Então, ela é muito parecida com as pipoca, por isso esse nome, tá bom, gente? E eu vou dar dicas de cultivo aí dessa orquídea, que é linda. E se você ainda não tem uma Ludisia, gente, depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai querer ter uma Ludisia aí na sua casa. Porque ela é uma orquídea de muito fácil cultivo, tá? Vocês estão vendo aqui, olha, eu tenho várias orquídeas, né? Muitas falenopsis, tá vendo? Eu amo as falenopsis, eu amo todas, né, gente? Assim, eu tenho... Eu gosto de todas. Não vou falar que eu só cultivo falenopsis, não, porque eu tenho de tudo. Gente, tem católico, tem dedobro, tem gente que só cultiva falenopsis, né? E eu não, eu gosto de todas, gente. Então, assim, eu tenho bastante falenopsis e eu tenho essa orquídea também, que é maravilhosa. E o cultivo dela, gente, é muito fácil. E olha só como que ela é diferente, essa folhagem, gente. Olha esse espetáculo. Ela é muito utilizada em ornamentação. Mesmo quando ela não está com flor, a sua folhagem, gente, já é um espetáculo. Então, ela é muito utilizada em arranjos, tá? E ela floresce muito. Aqui nessa aqui, gente, eu tenho, olha, tem essa arte floral aqui, que já está acabando a floração, tá vendo? Então, a arte floral dela surge e as primeiras florzinhas vão secando e vão surgindo mais aqui em cima. Então, aquela ali já está no finalzinho. E olha aqui, tem essa aqui que está maravilhosa, gente. Olha que espetáculo de arte floral que está essa daqui. Está maravilhosa. Todas, praticamente todas, né? Só tem mais dois botõezinhos aqui que faltam abrir. Mas ela está toda aberta. E isso, gente, ela ainda está cheia de botões. E eu quero contar aqui com vocês para vocês verem que realmente é verdade. Porque às vezes eu falo, parece que eu tenho exagero, né? Eu contei aqui, gente, dez hastes florais na minha ludiza. Então, vamos conferir aqui. Olha, tem essa daqui que ela está maravilhosa. Essa segunda aqui, aqui, já está no finalzinho da floração. Então, duas. Vamos continuar aqui, ó. Três. Quatro. Cinco. Vou girar ela. Seis. Sete. Oito. Olha aqui, gente. Nove. E dez. Dez hastes florais, né? Duas já estão abertas. E oito botões surgindo aí, gente. Então, olha que maravilha. É uma orquídea que floresce muito, tá? A ludiza. Ela é uma orquídea terrestre. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Ela, na natureza, ela se desenvolve debaixo das árvores. Naquele solo fértil, sabe? Aquele monte de folhagens. Sabe? Aquele solo bem úmido, drenado ali, sabe? Fofinho. Nossa, gente. Demais. Tem muitas ali. E elas vão se esparramando. Elas vão se alastrando debaixo das árvores. Elas gostam de muita umidade. É muito parecida com as falenopes, tá? Amam a umidade. É claro que a terra dela, gente, não pode ser aquela terra de quintal. Ainda mais se for uma terra barrenta, sabe? Não é essa terra, não, gente. Ela tem que ser metade terra, tá? Terra vegetal. E metade substrato. O que que são esses substratos? Esse que a gente usa pras outras orquídeas. Casca de pinos. Por quê? Porque assim fica fofinho. Esse substrato aqui, ó. Tá vendo? Casca de pinos. Carvãozinho. Tá? Tudo que a gente utiliza aqui, ó. Pra essas aqui. Esse é o substrato. Então, tem que ser metade desse substrato e a outra metade terra vegetal. Assim vai ficar bem, uma terra bem fofinha, um substrato fofinho. Onde que ela vai conseguir se desenvolver as suas raízes. Porque ela só, as raízes dela, gente, como que são? Tá vendo? O rizoma, ele é desse jeito, bem grossinho. E tá vendo? Dá pra gente ver que tem bastante água. Por isso que a gente fala. Ela é uma orquídea que gosta muito de água. Dá muitas mudinhas, tá? Se você tiver uma aí, logo você vai tá tendo mudinhas aí pra compartilhar com as suas amigas, tá? Ela é uma orquídea que se desenvolve muito rápido. Agora vamos falar, gente, de sol. Ela é como se fosse a Phalaenopsis. Não suporta sol forte. Então, sol forte na sua ludízia vai queimar as suas folhas, tá? Então, ela tem que ser, né? Ficar em um lugar claro, arejado. Que tenha bastante claridade. E, gente, muitas pessoas ficam... Como que você faz a Sulu, dizia, florescer? Gente, ter esse tanto de haste floral. Sol filtrado. Sim, gente. A minha orquídea, tá vendo que ela tá aqui, ó? Ela tá suspensa, né? Debaixo do pé de acerola. Então, o sol é filtrado pela copa ali do pé de acerola, pelas folhas dele. Então, ela recebe aquele sol filtrado o dia todo. E aí tá o resultado. Essa maravilha aí, gente. Então, gente, se você não tem um árvore aí, você pode colocar debaixo de um sombrite de 70%. Mário, também não tem um sombrite. Você deixa na sua varanda, onde que tem bastante claridade. Se possível, pega aquele solzinho fraco de 6, 7 horas da manhã ou de 4 e 5 horas da tarde, tá? É a mesma coisa das Phalaenopsis, tá? Elas são muito parecidas com o cultivo dela. Gente, é uma orquídea bem diferente que muitas pessoas nem sabem que é orquídea, né? Muitas pessoas ficam até surpresas. Falaram, nossa, mas dessa eu nunca vi. Porque, realmente, ela não é uma orquídea muito comum, como as Phalaenopsis, né? Como as tem faz que a gente encontra em qualquer lugar. Você vai fazer compra lá, vai no supermercado, tá lá a Phalaenopsis, né? Você vai lá na loja de construção, depósito e tá lá a Phalaenopsis pra vender. Então, ela é diferente. Então, algumas pessoas nem conhecem ela como orquídea, tá? Mas ela é um espetáculo, é maravilhosa. Você vai conseguir encontrar ela nas floriculturas, nos gardens, nos orquidários, tá? É uma orquídea, assim, maravilhosa, gente. Se você não tem aí, você precisa de ter uma. Eu tenho uma amiga que ela até me falou que ela achou mais fácil cuidar da ludízia do que das próprias Phalaenopsis, né? Que são as mais comuns. Então, olha que detalhe, gente. Olha esse detalhe dessa folha. Olha que folhagem. É uma maravilha, né? Olha que linda. É maravilhosa essa planta, gente. Eu estou apaixonada, muito feliz com as minhas dez hastes florais aqui da minha ludízia, tá? Então, gente, se você gostou aí desse conteúdo, gostou desse vídeo bacana, legal. Se você já gostou aí da ludízia, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like aqui, gente. Não esquece de hypar esse vídeo que é muito importante aqui para o canal. E olha só, gente. Eu acabei de fazer um replante de orquídea Phalaenopsis. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que é esta daqui, tá? Fiz um replante em garrafa pet. Olha, ela está aqui nessa árvore porque ela estava muito desidratada. Se você quer ver aí como fazer um replante de orquídea Phalaenopsis utilizando a garrafa pet, eu vou deixar um card aqui em cima, tá? Aqui em cima, gente, vai ter um card. É só você clicar nele que você vai direto para o vídeo do replante da Phalaenopsis em garrafa pet. Não se esquece de dar um joinha aqui no vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.